...dominical sair e a gente receber a chuva ser hoje? Olhada no futuro, né? É, porém, o privilégio da Igreja tê-la quando? Agora. Agora. Buscai-a, orai por ela, creide nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Outra passagem, se não está claro. Oremos, pois, com o coração contrito e com o maior fervor para aqui quando? Agora. Em que tempo? No tempo da chuva ser hoje, os chuveiros da graça não sejam derramados sobre nós. Que tempo nós estamos vivendo? No tempo da chuva ser hoje. Outra passagem, se não está claro. Ao orar de crente e confiar em Deus, estamos no tempo da chuva ser hoje. Tempo em que o Senhor dará liberalmente o seu Espírito, seja fervorosa em oração e vigiária no Espírito. Meus irmãos, existe essa crença dentro do adventismo, outra falsa doutrina. Para aqueles que não estão aí dispersos, muitas falsas doutrinas na igreja. Existe um pensamento, esse conceito é único, que os adventistas estão aí naquele estado laudiciano, não estão desenvolvendo caráter. E aí Deus, para despertar o seu povo, envia uma lei dominical e todo mundo fica com medo. E aí, agora vai acontecer o que a gente sempre ouviu falar dos eventos finais. E aí, eles creem que quando a lei dominical sai, todo mundo com medo vai se humilhar a Deus. Deus, por favor, nos ajude. Pra onde que eu vou? E aí, quando eles se humilham a Deus, a crença e a harmonia diz que então a chuva ser hoje acaba. Meus irmãos, medo não é o motivo verdadeiro para revivamento e reforma. Se você precisa ter medo para entregar sua vida a Cristo, não vai ser duradouro na sua vida. Vai ser uma reforma, um revivamento passageiro. O que você precisa é conhecer a Cristo, aprender a amá-lo e subjugar as suas paixões carnais. Continuando. A chuva ser hoje, ela não está esperando pela lei dominical. Meus irmãos, existe esse pensamento em nossa mente que é assim, né? Os adventistas estão sentados olhando para Satanás. E Satanás está, sabe em que posição? Sentado também. Aí os adventistas dizem assim, Quando Satanás se levantar, né? E passar a lei dominical, eu me levanto. Só que Satanás olha para nós, sabe o que ele diz? Quando vocês se levantarem, então eu me levanto. É o contrário, meus irmãos. Olha só essa citação de grande conflito que diz, Haja um reafirmamento da fé e poder da igreja primitiva. Para por aí e medita sobre essas palavras que nós lemos. Haja um reafirmamento da fé e... Qual é a próxima palavra? Poder da igreja primitiva. O poder está associado com o quê? O derramamento do Espírito. Ou seja, haja um derramamento do Espírito Santo, igual foi lá no dia de Pentecostes. Haja a chuva seródia. É isso que ele está dizendo. Nós temos que aprendê-lo a ler as entrelinhas, não ser leitores superficiais. Haja o derramamento da chuva seródia. E aí o que acontece? E o Espírito de opressão reviverá. Reacendendo-se as forrelhas da perseguição. Então quem vem primeiro? O reavivamento ou a perseguição? O reavivamento vem primeiro e por consequência do reavivamento, o Espírito segue a perseguição. A perseguição. Nós estamos invertendo, irmãos. Nós estamos esperando. E os adventistas olham para a besta que vem do mar. O papado. E vê o que eles estão fazendo. Olha lá, agora sai a lei dominical. Agora você viu o Papa que entrou novo aí? Esse daí é tal cabeça lá do Apocalipse 17. E olham para a besta que vem do mar. Aí o outro olha para a besta que vem da terra. Olha aí, vai mudar o presidente. Agora é republicano. Antes era democrático. Aí fica um olhando para uma besta e o outro olhando para outra besta e filigou os bestas. Tudo olhando para as bestas. Quando Cristo está querendo olhar para quem? Para o nosso caráter. Para o nosso desenvolvimento. É por isso que nós, aqueles que estão na igreja, há pelo menos aí 40 anos, 50 anos, vocês vão concordar comigo. Vocês estão ouvindo falar de lei dominical que estava para ser passada? Ano após ano, após ano, após ano, mas nunca passa. Aí é ou não é? Não importa o quanto está na igreja. Se você está há 10 anos, 10 anos você está ouvindo isso. Se você está há 20, uns 20 anos você está ouvindo isso. E nunca passa. Sabe por quê? Porque não é o que Deus está esperando e nem Satanás. se está todo mundo dormindo. Pensa comigo. A igreja está lá no seu estado do Oceano. Os pastores pregando mensagem para todo mundo dormir. Ninguém gosta de irmão que vem chamar um pecado pelo nome. Fala de reforma, mas não fala dos pecados. Aí está todo mundo dormindo. Para que Satanás vai passar uma lei para acordar o povo de Deus? Fala. Faz sentido isso? Se vocês acham que Satanás é falta de inteligência nele, desculpem-me. De forma alguma, meus amigos. Quem está sendo falta de inteligência na história somos nós. Foi como nos dias dos discípulos. A história se repete. Aprendam a estudar a Bíblia. As histórias do passado foram escritas para a nossa demonstração hoje. Os discípulos, quando Jesus morreu, o que eles estavam fazendo? Tudo com medo. Aonde? Escondido. Não era assim a história? Escondido de quem? Dos doutores da lei, dos líderes religiosos, porque eles diziam que iam ser perseguidos. usavam com medo de ser morto. Agora eu pergunto para os irmãos. Tinha alguém perseguindo eles realmente? Eles perseguiram a Cristo, porque Cristo tinha a verdade em poder. Quando Cristo morreu, eles não estavam nem aí com os discípulos. Tudo covarde. Não estavam cheios do Espírito. Voltaram para as suas ocupações. Uma vez que os discípulos, os apóstolos, começaram a orar e receberam o derramamento do Espírito, entregaram a mensagem com poder, aí o que que seguiu sobre eles? Percebidos. Então, só então, eles foram perseguidos. E os adventistas vão te dizer, eles estão vindo. Nós vamos ser perseguidos. Quem está vindo? O papai não está vindo. Está vindo a orja. Eles vão nos perseguir. É mesmo? É, nós vamos ter que fugir das montanhas. Ó, não prega essa mensagem aí, não. Vamos distribuir esse livro aqui, O Grande Esperança, mas tira tudo o que está lá no grande conflito mesmo. Cheira lá aquelas partes lá que denunciam os pecados de Babilônia. Cuidado, hein? Eles estão vindo. Deixa eu falar para vocês, ninguém está vivo atrás da gente. Sabe por quê? Porque a gente não tem o dia que a gente receber poder, pode ter certeza que perseguição vai vir sobre nós. Irmãos, isso é muito sério. E nós falamos lá dos terremotos, lá não sei quantos terremotos agora. A Molaes falou que Jesus podia ter vindo nos dias dela. Vocês sabiam disso? Nos dias dela, ela não tinha tido Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra no Fertinã, Guerra no Golfo, Guerra no Oriente Médio. Não é guerra que o Cristo está esperando. Não tinha frequência de terremotos, furacões, não é nada disso que Cristo está esperando. Ele está esperando a Seara estar madura. Como que ela vai estar madura? Chuva, cerola e chuva? Temporada. Eu falei o inverso dela. Isso. Continuando. Olha só, vou ler uma passagem que eu escrevo em profecia para vocês. Tentem acompanhar ela. É muito poderosa. Mas vamos usar o nosso conhecimento. Vocês já estão alunos para tirar dez, hein? Vamos lá. Faltou aqui. Poder que acompanha a mensagem. Depreta para mim aqui. A chuva cerola já caiu ou não? Por quê? Como você sabe que já caiu? Ok. No caso do poder, que está associado com o derramamento do Espírito, para testemunhar. Poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá para os que a elas que se opõem. Então, primeiro, vem a primeira mensagem angélica sendo pregada. Vamos lá. Vamos colocar tudo isso aí junto. Um grupo de adventistas fiéis recebe a chuva ser hoje. Uma vez que eles recebem a chuva ser hoje, começam a proclamar a mensagem com o poder. Qual a mensagem? Primeira mensagem angélica. E aí eles começam a pregar os outros adventistas que não são fiéis, não reconhecerão a chuva ser hoje. Vamos dizer, olha aí esse grupo platerneiro. Vai chamar a perseguição antes do tempo. Eles estão envergonhados daqueles que receberam o grande poder. E isso provoca não só dentro da igreja, mas no mundo, um grande afivamento espiritual. Porque a mensagem é proclamada com força. E aí os líderes religiosos das outras dominações, das denominações de patrimônio, ficam preocupados. Por que eles ficam preocupados? Porque eles estão com medo de perder o rebanho deles. Nós vamos ver daqui a pouco. E aí uma tentativa de parar o auto-clamor porque eles não estão conseguindo, eles apelam para o poder do Estado. E aí uma lei dominical é passada. Está vendo que a chuva ser hoje veio primeiro e provocou a perseguição com o decreto dominical. A provocação do decreto dominical. E aí tem a necessidade de pregar a segunda mensagem angélica sobre o poder da chuva ser hoje. Qual é a segunda mensagem angélica? Caiu, caiu, Babilônia. Por que eles proclamam essa mensagem? Porque as igrejas rejeitaram a primeira mensagem angélica que diz temei a Deus e a glória que é a glória de ser juízo. Aponta para os mandamentos do Deus como parâmetro do juízo. Eles rejeitam essa mensagem e eles tornam-se finalmente uma igreja carida, a igreja de Babilônia enquanto o decreto dominical é promulgado. E aí vem a terceira mensagem angélica sobre o poder da chuva ser hoje. Sai dela para que não sejam participantes das suas pragas. Ele adverte para não acender a marca da besta e para guardar os mandamentos novamente. Vamos ver se é isso aí mesmo. Olha só. Então a chuva ser hoje ela cai tanto antes da lei dominical quanto depois porque a chuva ser hoje é uma estação e não um dia. Então aquela pergunta que eu fiz o que vem primeiro a chuva ser hoje ou a lei dominical é uma pergunta errónea. Porque a chuva ser hoje ela vem primeiro e ela continua mesmo depois que o decreto dominical passava. Como é que eu sei que ela continua? Porque muitos estão vindo das igrejas de Babilônia recebendo a chuva ser hoje e ajudando o povo adventista a finalizar a obra. Olha aí. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que ela se opõem. O clero. Interpreta pra mim o clero. Quem é o clero? A liderança da igreja. Os líderes religiosos. O clero empregará esforços quase sobre humanos para excluir a luz receoso que ilumine seus rebanhos. Eles tentam parar a mensagem talvez com calúnias, talvez com falsidades, falsos ensinos, movimentos carismáticos, por todos os meios, ao seu alcance, esforçar-se por evitar todo o estudo desses assuntos vitais. Não querem que estuda. A igreja apelará para o braço forte de quem? Aí você vê a união da igreja com o Estado. Depois que a chuva ser hoje já caiu. Só depois ela apela para o poder civil. E nessa hora nos serão católicos e protestantes, continuam, ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido. Então você vê que o movimento para o domingo cresce com essa união do Estado e da igreja, que foi resultado do poder da chuva ser hoje. Enfocar-se-á a lei contra observadores dos mandamentos. Muito importante essa passagem aqui. a lei dominical vai ser passada não porque eles decidiram passar uma lei dominical. Vamos ter uma lei dominical, aí passa uma lei dominical. Não vai ser assim. Ela foi passada de que forma? Diz o texto. Ela foi passada por causa de um grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? os guardadores dos mandamentos. Por que uma lei foi passada justamente por causa desse povo? Por quê? Porque eles receberam o poder. Estão sacudindo as igrejas de Baridão. Causando um repulício, um despertamento religioso. E aí vem a lei dominical por causa desse povo e não porque eles decidiram ter um dia familiar e essas questões. Isso pode ser uma desculpa, pode ser uma preparação para a mente do povo, mas a verdadeira razão da lei dominical é para atingir um grupo de pessoas, os guardadores do mandamento. Serão ameaçados com lutas. Você vê aqui que a lei dominical tem diferentes fases. Lutas, prisão, e alguns se oferecerão posição de influência e outros recompensas e vantagens como embodo para renunciar à sua fé. A sua perseverante resposta será mostrá-los pela palavra de Deus nosso erro. Grande conflito 607. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que buscar a chuva temporária, a chuva serodia quando? Agora. Deixa eu falar para os irmãos. Eu pessoalmente, eu falo pessoalmente porque eu quero permitir a liberdade de você discordar de mim e vasculiar nas escrituras, mas eu pessoalmente não creio que a chuva serodia está caindo agora. eu creio que estamos vivendo no tempo da chuva serodia. Ela está disponível para nós recebermos agora. No entanto, nós temos que alcançar o requisito, os requisitos para receber a chuva serodia. Quais são os requisitos para receber a chuva serodia? Vencer toda a deformidade de caráter, toda a mancha de pecado e clamar a promessa. Meus irmãos, nós temos que buscar a vitória sobre o pecado hoje para recebermos a chuva serodia. Amém por isso? Amém. Então respondemos aqui a pergunta número 3. Aí também vem a citação milhares da hora um décimo verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões da verdade ou para o Senhor com uma rapidez surpreendente para a igreja. e unicamente o nome de Deus será glorificado. Ele diz que a igreja vai ficar surpresa com aqueles que virão das igrejas de Badeuânia. Qual é a função da chuva serodia? Trazer a maturidade cristã, perfeição de caráter, pregar o evangelho para o mundo inteiro por testemunho, dar forças para passar todo o tempo de angústia. Última pergunta, como posso receber isso? Vamos lá. Se anima aí que a gente está quase acabando. Faz uma força aí. As convocações da igreja como nas reuniões campais, na assembleia da igreja local. Estamos em assembleia da igreja local? Sem dúvidas. E todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas. Teve trabalho pessoal em favor das almas hoje? Sim. são oportunidades determinadas por Deus para rodar tanto a chuva temporã como a chuva sem dúvida. Aí eu só vou lá no culto, mas você trabalha no cenário? Não. Todas essas oportunidades são usadas por Deus para derramar o Espírito Santo. E não adianta só estarmos aqui na assembleia de Deus, na igreja local ouvindo as verdades. Temos que estar aqui ouvindo a mensagem clamando por Deus para nos ajudar a colocar em prática. Outra citação. Olha só. O Espírito Santo fará o quê? Virá. A quem? A todos quando pegam o pão da vida para dar aos semelhantes. O que é o pão da vida para dar aos semelhantes? O que é isso? É a palavra de Deus. Cristo para dar aos nossos semelhantes. O evangelismo. E não pensa você assim, ó. Aquele que faz evangelismo ele merece o Espírito Santo. Não é assim que Deus funciona. Aquele que faz evangelismo ele se coloca com a condição favorável de receber o Espírito Santo. Ficou melhor para os irmãos desse pão? Aquele que faz evangelismo se coloca em uma posição favorável para receber o Espírito Santo. Vou um exemplo para os irmãos. Quando você vai dar um estudo bíblico antes de qualquer coisa o que você faz? Você ora. Depois prepara o estudo. Depois ora mais um pouco e aí vai para o estudo. Aí quando você está chegando o que você faz? Ora. Aí chega lá conversa um pouquinho com a pessoa aí antes de começar o estudo você faz o que? Ora. Depois você dá um estudo contato com a palavra de Deus. Terminou o estudo você faz o que? Ora. Ora o Senhor. Aí vai para casa e continua orando para que Deus autue na vida daquela pessoa. Uma pessoa que está ativa na igreja ela está em mais propensão em estar em oração com o Senhor em conexão com os céus. Aqueles que fizeram comportagem quantos aqui já comportaram? Ok? Aqueles que já comportaram sabem que você tem que depender de Deus a cada momento. Eu não sei assim. Quando eu falo de comportagem no Brasil eu vou falar porque eu já vi umas caras feias. Porque quando eu falo de comportagem no Brasil geralmente eu vejo cara feia. Ok? Porque é comportagem elevada de forma leviana. Comportadores mempem para entrar nas casas e que não vivem a mensagem dos livros que estão vendendo e comportam por interesses financeiros muito mais evangelismo também. Existem esses aí. Mas eu digo a comportagem autêntica que tem um caráter missionário. É claro que a consequência é o sustento do obreiro. Mas o seu propósito original é o evangelismo. Essa todo aquele que experimenta diz. Eu tenho um amigo que dizia que o tempo que ele menos pecava na vida dele é quando ele estava comportando. Ele vivia em oração o dia inteiro. Continuando. Não há um impulso de nossa natureza nenhuma faculdade do Espírito ou a inclinação do coração que não necessite achar-se há quanto tempo? Todo instante sobre a direção do Espírito Santo. Todo instante em oração para que Deus subjulgue a impaciência. Para que Deus subjulgue caráter difícil, insubordinado, teimoso. Para que Deus dê realmente um caráter negado, humilde, manso, deve estar constantemente em oração e assim o Espírito Santo vai controlar nossa vida. Vi que ninguém poderia participar do refrigério. E a preda para mim refrigério? Chuva ser hoje. Nós aprendemos isso lá nos diferentes nomes da chuva ser hoje. A menos que obtivesse a vitória sobre quantas tentações? Toda tentação. Então, eu já disse, claro, mais um texto mostrando que não é a chuva ser hoje que vai nos ajudar a vencer. Você já tem que ter vencido. Que tipo de tentação? Orgulho. E na igreja, meus amigos, é um lugar que o orgulho predomina. Orgulho no vestuário, mulheres com rapazes coloridos e vem querendo se mostrar para as outras amigas seus vestidos caros e orgulho de quem vai ser o primeiro assinão. Eu trabalhei na igreja que não existia o primeiro assinão. Não, assim, porque o primeiro assinão é coisa para você colocar pedra de tropeço para a situação. Eu sou o primeiro assinão. Isso não é nada. Você é um servo de Deus. mais nada. Na igreja que eu trabalhava, não tinha o primeiro assinão. Era tudo assinão. Aí tinha os que ficavam responsáveis. Nesse meio era você, nesse meio era você, mas era tudo assinão. Ah, quem é que tem mais dinheiro? Quem é que tem cargo melhor? Quem é mais inteligente? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem tem orgulho? Tem que ser vencido, subjugado, esvaziado. O orgulho, o egoísmo, o amor ao mundo, isso daqui predomina na igreja. Irmãos, eu cansei de ver. Vem pregador e prega a verdade presente e a mensagem dura. Os irmãos dizem amém. Aí o pregador volta no próximo ano e dá tudo a mesma coisa. Ou vocês vivem a verdade ou... Eu vou dizer uma coisa bem clara. Talvez vocês nunca mais me convidem, mas eu vou falar. É melhor que a gente saia da igreja do que ficar um cristão morro. O que Cristo diz? Antes fosse frio do que morro. Mas como é morro, estou a ponto de ti vomitar. Vem parte. O próprio Cristo diz, ó, melhor que vocês saibam. Mas ele oferece misericórdia. ele diz que ele repreende e castiga quanto ama e pede para que nós nos arrependamos. Eu espero se eu voltar aqui no próximo ano que vocês não estejam na mesma. Ainda comendo chocolatezinho de vocês, igual o que nós vimos ali na entrada da igreja. É o chocolate abixoquino. Uma igreja adventista. Aí chega lá no carro e bota lá umas músicas. Aquelas músicas que a mulher não borda. Sabe? Aquelas músicas predominantes da cultura brasileira. E ainda que fosse os roques. Ah, mas é rock cristão. A palavra de Deus diz que tudo que é puro, tudo que é de boa procedência, eu não creio que o rock seja de boa procedência. Ainda que tenha a palavra cristã. E ainda estão com os mesmos problemas na igreja. Irmão não gosta do irmão, não consegue olhar para a cara do irmão. Vamos parar com isso, gente. Está na hora de a gente crescer. a gente vai ficar aqui mais cem anos se nós não realmente buscarmos o crescimento espiritual. Não importa quanto você for do lado, se você é um pouco escolhido, se você é a igreja imanescente, não importa quantas pessoas te adormem com essas palavras. O que Cristo quer é realmente que nós vivamos na verdade. Amém? Nada de novela, ok? Está bem por isso? Está bem. Tem certeza? Está bem. Se você tem fraqueza, eu tenho fraqueza na televisão. Ok? Por isso que eu nem tenho televisão em casa. É a mesma coisa, se tem fraqueza com bebida, você vai colocar garrafa de vinho lá para colecionar? Tem que beber se não tiver essa fraqueza. Então, você vai lá evangelizar os seus amigos no barco? Você sabe que você tem uma inclinação para aquilo, você deveria ter distância. O que Cristo falou? Se o teu olho te faz tropeçar, faz o quê? Arranca. Não é de forma literal, mas de forma simbólica. O que é que está te fazendo tropeçar? É as novelinhas? cheio dos adultérios e das práticas homossexuais e das mentiras e dos tramas e das violências. É aquilo lá. Então, tira aquela televisão de casa. É o desenho das crianças lá que fica mostrando espiritismo. e sobre toda uma palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor. Daí, aqui estão os pontos para nós recebermos a chuva temporária e a chuva celúdia. Todas as reuniões é uma oportunidade como esta agora. Clamem por ela. Deus está derramando o seu Espírito agora. Amém! O trabalho missionário. Façam e peçam a Cristo que, por favor, esteja comigo. Me ajuda a encontrar alguém que está cedendo. Às vezes, é aquele encontro normal, simples, entrega, muito obrigado, mas um dia você bate na porta de alguém.